Pessoal vamos dar início a parte 2 Eu já comecei a pintar aqui A parte do visor né Também já passei uma tintazinha na caixa Já também já fixei a parte dos culos ó Vai ficar top essa caixa rapante Aqui ó, onde vai ficar os culos Já tá pintado aqui toda Né, onde vai ficar o mostrador E é isso aí Vamos nas montagens Olha só o jeito que tá ficando rapaziada Ó Olha aí ó Aqui os disjuntores já estão todos posicionados O barramento em distribuição né Isso aqui é usado em som automotivo Eu tinha aqui, resolvi usar Os culos já estão instalados Ó Já viu o outro culo né Agora tô esperando chegar o controlador de carga Que vai ali Né Aqui tá a bateria que vai ser usada pessoal ó Duracell 180 amperes Esperar assim vai rodar Tá ficando beleza pessoal Tá ficando um sisteminha Vixe Qualquer um aí queria ter Não queria não Deixa aí nos comentários se você queria ter um sistema desse Beleza Parte 3 Eu espero que já tenha chegado a todas as peças Que é o controlador que falta O painel Eu já quero botar fio pra dentro aí Pra Ficar mais top ainda Quero fazer teste Vou deixar na minha bomba rodando Vou fazer Ficar filé Beleza? Como é que tá ficando aí? E Até o próximo vídeo Tchau, tchau